Música Recentemente foi publicada a lei 14.688 que altera o Código Penal Militar. A nova lei compatibiliza o Código Penal Militar com o Código Penal, com a Constituição Federal e com a lei dos crimes hediondos, endurecendo algumas penalidades, como no caso de tráfico de drogas praticado por militares. No artigo 5º de hoje vamos falar sobre o Código Penal Militar, as alterações e os impactos dessas mudanças na rotina dos militares. Vamos ver o que a nossa Constituição diz sobre isso. Música A Carta Magna diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Sobre o tema, eu converso agora com Cícero Coimbra, promotor de justiça militar, que está aqui no estúdio comigo, e também com Mauro Stirmer, professor de Direito Penal, que fala com a gente pela internet. Muito obrigada pela participação no nosso programa e antes de começar a nossa conversa, eu convido a todos a assistirem uma reportagem. Vamos ver? O Código Penal Militar relaciona e classifica os crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra e dispõe sobre a aplicação aos militares das penas correspondentes aos crimes por eles cometidos. Com a promulgação da lei, em 20 de setembro de 2023, houve alterações em penas e tipificações em crimes militares, para entender que agora alguns crimes militares também devem ser considerados hediondos. Crimes sexuais e de violência doméstica não serão tipificados como militares, desde que ocorram em lugares fora da administração militar. Os militares ficam sujeitos à legislação comum, como a Lei Maria da Penha. Doutor Mauro, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente qual a diferença entre o Código Penal Militar e o Código Penal. O Código Penal Militar e o Código Penal Comum, eles têm semelhanças e também têm diferenças. A principal diferença deles é que nós tivemos no Código Penal, que é de 1942, uma grande alteração na sua parte geral, que ocorreu no ano de 1984. E durante esta alteração, o legislador esqueceu do Código Penal Militar e não alterou a nossa parte que tratava dessas questões gerais. E aí nós ficamos um bom tempo com uma certa diferença em alguns institutos do direito penal comum para o direito penal militar. A bem da verdade, é bom que se diga que o direito penal militar foi bastante esquecido pelo legislador. Para termos uma ideia, de 1969, que é a data de publicação do nosso Código, que teve vigência a partir do dia 1º de janeiro de 1970, de 1970 até 2017, as alterações no Código foram, não dá para dizer irrisórias, mas elas foram muito superficiais. O direito penal militar foi alterado no ano de 2017 e no ano de 2018. Aí sim nós tivemos um direito penal mais moderno, que é muito bem tratado pelo professor Cícero. Mas a grande diferença, então, seria na parte geral, que agora está sofrendo alguma adequação. Doutor Cícero, então, antes da gente falar sobre essas alterações, o que caracteriza um crime militar tratado pelo Código Penal Militar? Bom, o que caracteriza um crime militar? A nossa Constituição fala que o crime militar está definido em lei. Então, é a lei penal militar que define o que é o crime militar. Nós dizemos, assim, que o critério é o racione legis, em razão da lei. E a lei, por vezes, ela elege um critério diferente. Então, um critério racione personi, em razão das pessoas envolvidas. Um critério racione materi, em razão da matéria envolvida. Um critério racione loci, em razão do local. Então, o critério do crime militar, ele é variado, de acordo com a circunstância em que o crime é cometido. Existem crimes, por exemplo, que só estão no Código Penal Militar. Esses crimes, o critério é da tipicidade pura da parte especial. Por exemplo, deserção. Ausentar-se o militar do lugar em que serve, onde deve permanecer, por mais de oito dias. Basta que a conduta seja enquadrada, subsumida, neste tipo penal, eu terei um crime militar. Outros crimes se aproximam muito ou são idênticos ao crime comum. E aí, eu tenho esses critérios que a lei nos traz, pessoas, lugares, para que o crime seja adjetivado como crime militar. Caso do homicídio, matar alguém. Mesmo tipo penal, no Código Penal Militar, no Código Penal Comum. E aí, dependendo das pessoas envolvidas, quem mata quem, o crime será militar. Por exemplo, militar da ativa. Quando mata outro militar da ativa, em princípio, o crime será militar. Porque há também a decisão dos tribunais, por exemplo, o STF, que não admite essa letra pura e simplesmente. Então, esse é o critério do crime militar. Doutor Mauro, e a Constituição, ela recepcionou aí algumas partes do Código Penal Militar, mas tem alguns artigos que não foram efetivados? É bom a gente pontuar aqui que o nosso Código é de 69 e algumas questões, algumas situações ali realmente ficaram um tanto quanto não recepcionadas, tecnicamente falando, por conta do advento, então, da Constituição de 1988. E essa reforma trazida agora, na parte geral e na parte especial, procurou, além de adequar o Código Penal à importantíssima Lei nº 8.072, que é a Lei dos Crimes Idiomas, também procurou adequá-lo à Constituição Federal. Um exemplo que nós podemos ter é uma situação específica que nós tínhamos em todas as alíneas do artigo 9, para quem não é muito afeto ao Código Penal Militar, ao direito castrense, nós temos o artigo 9, que o senhor Cícero estava trabalhando do crime militar, ele é conhecido como o coração do direito castrense. Para um crime ser adjetivado, como muito bem o professor falou, ele deve passar pelo filtro do artigo 9. E lá nós tínhamos, Ana, uma figura do assemelhado, que era um civil que estava sujeito ao regramento dos regulamentos disciplinares. Esta figura foi retirada do ordenamento castrense e hoje nós não temos mais. Mas eu acho que dá para fazer um enfoque aqui também de isonomia. Por que isonomia? Porque até o novo Código, que diga-lhes passagem, ainda está em vacácio legis, aquele período entre a publicação e a vigência da norma se impõe ao Código, porque entender o legislador que é uma alteração substancial e por conta disso os estudiosos, os operadores, devem se debruçar sobre essa alteração antes que ela possa ser efetivamente cobrada, exigida. Então nós estamos na vacácio de 60 dias. Nós tivemos ali uma adequação do princípio da isonomia, porque era um absurdo. Um tipo penal de latrocínio praticado por um militar contra outro militar não era crime hediondo. Agora, se fosse um civil contra um civil, era crime hediondo. Isso em face de que o artigo 1º da Lei nº 8.072 diz que são crimes hediondos todos aqueles previstos no Decreto-Lei 2848, no Código Penal. Só que o legislador esqueceu que o mesmo artigo 157, parágrafo 3º, que é um latrocínio hediondo do Código Comum, equivale ao 242, que é um latrocínio igual do nosso Código, do Código Penal Militar. E agora essa questão da isonomia entre esses fatos já está sendo, portanto, resolvido pelo advento do novo, dessa mini-reforma do Código Penal Militar. E os direitos e deveres dos militares são diferentes, doutor? Olha, essa é uma questão muito complicada de discussão. Então, nós temos, e para quem milita no direito castrense, a defesa de que sim, de que há uma distinção entre o cidadão civil, o cidadão comum, e o cidadão militar. E a própria Constituição faz essa distinção. Se nós pegarmos lá o artigo 142 da Constituição Federal, eu tenho lá no parágrafo terceiro, principalmente, restrições de direitos aos militares. Eles não podem se sindicalizar, por exemplo, não podem fazer greve. Então, há, sim, uma diminuição de direitos aos militares. E, por conta disso, há também criminalização de condutas que não haveria para o cidadão comum. Então, sob esse prisma, inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a constitucionalidade no ADPF do artigo 166 do Código Penal Militar, que criminaliza a conduta de crítica ou publicação indevida, dizendo que o crime é constitucional, não sem prejuízo de que, no caso concreto, uma conduta específica seja considerada não crime, por exemplo. Então, você tem lá no 166 que o militar que faça uma crítica especificamente a um ato de superior ou a um ato de governo, isso é crime no Código Penal Militar. Ajuizou-se uma ADPF dizendo, olha, isso fere a livre manifestação do pensamento. Isso fere a Constituição? O Supremo disse que não, que continua sendo crime, sem impedir que, no caso concreto, se diga, não, aqui foi constitucionalmente tutelado. Mas, a rigor, em abstrato, o crime ainda é constitucional. Ele atende os parâmetros constitucionais justamente porque o militar tem restrições de direitos. É mais restritiva a carta de direitos para o militar. Nós temos uma pergunta de um telespectador. Vamos conferir. Existem situações em que o civil pode ser julgado pelo Código Penal Militar? Doutor Mauro, existem essas situações? Bom, a pergunta é interessantíssima, né? Primeiramente, Ana, nós temos que separar que a Justiça Militar, e aqui estão nos ouvindo, militares das Forças Armadas, militares das Forças Auxiliares e civis. Quando nós falamos em julgamento de civil pelas Forças Armadas, pela Justiça Militar, nós temos que perguntar qual Justiça Militar? Se for pela Justiça Militar dos Estados, em hipótese alguma, e olha que no direito usar um advérbio como nunca, jamais, é raro, por conta de exceções, né? Aqui não tem exceção. Nunca, jamais, um civil será julgado pela Justiça Militar dos Estados. Mas a Justiça Militar da União, cujo tribunal de cúpula é o superior tribunal militar, ele pode sim, ela, Justiça Militar, pode julgar um civil. Mas houve uma importante alteração no ano de 2017, trazendo um novo órgão de julgamento dentro da estrutura da Justiça Militar da União, qual seja, o Juiz Federal da Justiça Militar. Então, hoje, um civil é julgado pela Justiça Militar? A resposta é sim, é julgado. Um civil é julgado por militares em primeiro grau? A resposta é não. Por que não? Porque ele é julgado em primeiro grau pelo Juiz Federal da Justiça Militar, que é um juiz igual ao Juiz da Justiça Comum, Estadual, Comum e Federal, com as mesmas garantias de vitaliciedade, de inamovibilidade, de irredutibilidade, de vencimento. Agora, o militar é julgado sempre pela Justiça Militar ou também pela Justiça Comum? Bom, só para complementar, essa pergunta muito bem feita, pende no Supremo Tribunal Federal uma DPF para retirar o civil da Justiça Militar da União, como jurisdicionado, em tempo de paz. É a DPF 289, que já foi pautada, retirada de pauta. Então, o professor Mauro respondeu muito bem, só que essa questão futuramente pode ser rediscutida pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, está sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal. O militar, ele é julgado pela Justiça Militar nos crimes militares. O militar pode ser julgado pela Justiça Comum em crimes comuns. Bom, a gente vai continuar falando dessas particularidades no próximo bloco. Agora nós vamos ao intervalo. A gente volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o que é o Código Penal Militar e qual o impacto no dia a dia do cidadão. Falamos também das recentes alterações e os impactos na rotina dos militares. Sobre o tema, eu continuo conversando com Cícero Coimbra, promotor de Justiça Militar, que está aqui no estúdio comigo, e com Mauro Stimmer, professor de Direito Penal, que participa pela internet. Promotor, antes dessa mudança, como é que era essa relação do Código Penal Militar com a Constituição? Bom, era uma relação que, por vezes, gerava um atrito. Então, nós temos, por exemplo, alguns pontos em que se questionava a constitucionalidade de tipos penais militares. Então, por exemplo, o artigo 235 do Código Penal Militar criminalizava e criminaliza ainda um crime que tinha por rótulo, nome em Uris, pederachia ou outro ato de libidinagem. E a descrição típica dizia o seguinte, praticar o militar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar. Ajuizou-se uma ADPF e o rótulo, pederachia e a expressão entre vírgulas, homossexual ou não, pelo Supremo Tribunal Federal, foi considerada preconceituosa. Então, houve a redução de texto e isso foi tirado. Agora, com a reforma, esse texto já foi tirado do novo texto, do novo texto do CPM. A menoridade penal, por exemplo, o CPM no artigo 50, ele ainda tinha a teoria ou pelo menos a concepção do discernimento do menor de 18 anos. O maior de 16, menor de 18, se ele tivesse a compreensão do caráter ilícito da conduta, ele poderia ser penalmente responsável, imputável. Isso a gente já não tinha mais a recepção pela Constituição. O artigo 228 da Constituição Federal não havia recepcionado esse artigo 50. Então, nós dizíamos o seguinte, olha, o artigo 50 não foi recepcionado pela Constituição Federal. Pior ainda, o artigo 51, que equiparava alguns atores a maiores de 18. Então, havia um atrito, realmente, entre alguns artigos do CPM e a Constituição Federal. Essa reforma amenizou um pouco esse atrito. Professor Mauro, e no caso, por exemplo, de crimes como roubo de armas e munições? Houve alteração também, né? Perfeito. Ana, na verdade, o Código Penal Militar, quando trata de roubo, que é, na verdade, uma subtração de coisa, lei amóvel, mediante violência ou grave ameaça, ele trabalha da mesma forma lá no seu artigo 242, ali, com o artigo 157. Quando se fala em armas de fogo, quando nós temos envolvimento de armas de fogo, nós temos uma lei específica, a lei 10.826, o que, na verdade, hoje se opera, podemos dizer hoje que a posse ilegal por parte de um militar de um artefato que seja adjetivado pelos decretos do Executivo como uma arma de fogo de uso proibido, isso estaria hoje trazendo a etiqueta de hediondo para esse crime, coisa que nós não tínhamos antes desta mini-reforma. Mas a subtração de coisa, lei amóvel, ela potui a mesma tipificação no 157 do Código Comum e no nosso 242 do Código Militar. O que cabe aqui também mencionar, Ana, é que essas alterações que foram feitas no CPM para não perder oportunidade, elas adequaram a nossa legislação a questões mais modernas de designações. Por exemplo, o nosso Código Penal Militar tratava ainda de ministérios, coisa que já não existe desde a grande reforma ministerial promovida pelo governo bem anterior. E hoje nós temos comandos militares, o Código fez esta adequação. Retirou algumas palavras mais arcaicas que tinha e trouxe palavras mais adequadas ao direito atual. Importante também mencionar para o telespectador que o militar, ele não possuía o direito, por exemplo, ao perdão judicial no caso de um homicídio culposo. E hoje passa a ter previsão expressa no Código Penal Militar. E por fim, uma última fala sobre isso que se impõe aqui, penso eu, é que houve uma adequação daquilo que o STM, o Superior Tribunal Militar, já vinha decidindo, utilizando o artigo 3º, letra A, que é uma norma de envio, ou seja, de reenvio, que possibilita utilizar outras normas lá de processo penal, navegando em outra esfera aqui, adequou hoje, por exemplo, o crime continuado do nosso Código, ele era bastante draconiano. draconiano. O que é o crime continuado para a população entender? É aquela situação em que a pessoa pratica vários delitos, mas o Código, por uma questão de política criminal, entende que eu só vou punir por um delito e os outros são continuidade delitiva. O Código Penal Comum trazia uma questão de causa de aumento de pena. Agora, e o nosso, somava as penas, agora se adequou, e aqui eu volto a falar, respeitando mais uma vez a questão isonômica. Bom, e eu chamo mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver. Em quais casos um militar pode perder sua função pública? Dr. Cícero, quando pode acontecer essa hipótese? Bom, nós temos que dividir essa pergunta entre oficiais e praças. E, mais ainda, entre oficiais e praças, e praças de polícia militar, e praças das Forças Armadas. Então, nós temos que fazer essa divisão em primeiro aporte. Com relação aos oficiais, existe uma previsão constitucional no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 6, da Constituição Federal, que o oficial só perde o posto e a patente por decisão de tribunal militar em tempo de paz e tribunal especial em tempo de guerra. Então, toda vez que um oficial vai perder o posto e a patente, o posto é o grau hierárquico, tenente-coronel, coronel, tenente, e a patente são as prerrogativas inerentes a esse posto. Tem que ir para um tribunal. Há uma divergência sobre isso, uma discussão, mas essa é a visão. Tem que ir para um tribunal militar. Agora, praça não tem essa mesma previsão no artigo 142. O que tem para a praça é no artigo 125, parágrafo 4º, da Constituição Federal, quando trata da competência da Justiça Militar do Estado. Dizendo o seguinte, compete a Justiça Militar Estadual pelo tribunal decretar a perda de graduação de praça. E aí se entende o seguinte, para o oficial é um direito, para a praça seria uma competência do tribunal e não um direito. Como é, para resumir a história, para a praça da Polícia Militar, ela poderia perder pela via administrativa, por um processo administrativo, também a graduação. Então, uma praça, quando vai perder a graduação, ela pode perder tanto pela via administrativa, como também pela via da condenação. Mas se for pela condenação, tem que ser pelo tribunal. Isso para a Polícia Militar. Para a praça das Forças Armadas, existe uma pena acessória no Código Penal Militar, no artigo 102, que é a exclusão das Forças Armadas. O juiz de primeira instância, de primeiro grau, pode, ao condenar um sargento do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, a pena maior que dois anos, decretar a exclusão das Forças Armadas. É uma hipótese. Para as Forças Armadas apenas. Agora, oficial, sempre pelo tribunal. Fora isso, a legislação fora do Código Penal Militar, em alguns casos, tem a perda da função pública, abuso de autoridade, tortura, e etc. Nesses casos, essas leis específicas, não criminal, a improbidade administrativa, nesses casos, há o entendimento de que o juiz de primeiro grau também poderia declarar a perda da função pública, menos para o oficial. E o STF, só para complementar, professor Mauro, visitou o tema, recentemente, o tema 1200. Visitou esse tema e também pôs um pouco mais de pimenta nesse caldo aí. Bom, e nós vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. O militar pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha ou seria por uma lei militar? Doutor Mauro, nesse caso, qual a lei ele responde? Perfeito. Olha só, Flávia, quando nós temos uma questão da Lei Maria da Penha, o que primeiramente deve ser pontuado é que a Lei Maria da Penha não é uma lei penal. Como assim, Mauro? Não. O preâmbulo dela diz que ela é uma lei de políticas públicas de proteção à mulher. Mas a gente sempre presencia falas relacionando a crimes. Exato. Mas lá tem apenas um crime, que é do artigo 24, letra A, que é o descumprimento de medidas protetivas. E a Lei Maria da Penha se aplica para qualquer homem que cause em uma mulher uma violência por conta de questões de gênero, de família, de coabitação. E se aplica também ao militar. E quando a gente diz assim, o fulano está respondendo pelo crime da Lei Maria da Penha a um equívoco. Vamos imaginar que um homem venha a agredir uma mulher nela causando lesão corporal. Ele vai responder pelo crime do artigo 129, se for entre dois civis, por exemplo, com as circunstâncias a partir do parágrafo sétimo que foram trazidas pela Lei nº 11.340. Agora, e se for um homem, Mauro, que venha a agredir uma mulher, ambos militares? É um tema ainda que está sendo discutido para o Sr. Cícero nas obras dele, aborda essa temática, mas o que nós temos por certo hoje, e já vimos isso na prática, é que poderia haver um crime militar de um homem contra uma mulher, ambos militares, e este cidadão homem estaria sujeito agora sim a uma medida protetiva para esta mulher da Lei Maria da Penha. Então, um marido que venha a agredir uma esposa a ambos militares, poderia ser um crime de lesão corporal do artigo 9, inciso 2, a linha A, militar contra militar, e esse homem militar poderia sofrer uma medida protetiva de afastamento do lar, de proibição de chegar próximo a esta mulher. Então, se aplica sim a Lei Maria da Penha nessas situações, mas por conta da política de proteção integral à mulher, seja ela militar ou não. E só para a gente encerrar, para o motor, no geral, esse Código Penal Militar com as alterações, ele endureceu as punições aí? O que mudou na prática para os militares? Teve sim um recrudescimento da persecução penal. Então, as penas aumentaram, por exemplo, penas restritivas de direitos como reforma e suspensão do exercício do posto foram substituídas por privação de liberdade. Então, numa avaliação geral, houve sim um aumento da repressão penal em alguns crimes. No geral, sim. Bom, a gente teria muito mais para falar aqui do Código Penal Militar, mas infelizmente o nosso artigo quinto de hoje está chegando ao final. Promotor Cícero, professor Mauro, muitíssimo obrigada pela entrevista aqui no nosso programa. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas nas redes sociais. Você encontra a gente pelo arroba rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo quinto. Tchau. 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 Tchau.